Se não estiver quebrado também, porque o cronômetro está quebrado, esperamos que o ar-condicionado não esteja. Presidente, convenientemente estava desligado o ar e convenientemente o placar também de tempo. Só quero fazer meu protesto, eu comprei mil reais de ações há cinco anos e está valendo hoje 431,97. Vossa Excelência tem que procurar a justiça. Eu compro, 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 eu compro essas ações. Que venda essas ações, eu compro, eu compro.